Olá queridinhas, gente queridinhos, sal das galáxias, gente, tô aqui com muito coisa pra fazer, trouxe trabalho pra fazer em casa, tava fazendo no computador, tem que aritar vídeo e agora eu tô fazendo um almoço, olha o tanto de panela no fogo, tô fazendo dois quilos de carne pra ver se faz uma armidinha pra semana E agora eu vou inventar um bolinho pra Ita, com mandioca, aipim, macaxeira, cenoura, aí eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se vai dar certo, eu vou tentar fazer um bolinho pra fazer airfryer com verdura, tipo a cenoura, né, que é um legume e alguns condimentos pra ver se ele come, porque ele tá sempre querendo comer verdura, legumes, tá um cara sério Então, como eu comecei a fazer a receita aqui, eu resolvi mostrar pra vocês o que vai que dá certo e fica de dica, né? Então bora lá A primeira coisa que eu vou fazer é triturar, ou no caso, deixar fazer uma massa dessa aipim aqui, que eu já cozinhei, com sal e água Aqui eu vou colocar a cenoura, que eu também cozinhei e vou processar isso aqui Vai virar tipo uma massa, agora a gente vai despejar isso aqui em outro recipiente e começar a preparar os bolinhos Agora a gente vai começar a mistura Primeiro eu vou colocar dois ovos aqui dentro Eu não sei se os ovos estão bons, por isso que eu vou botar logo, porque se tiver podre aí eu já descar E eu resolvi colocar aqui porque eu não quero sujar outra vasilha Coloquei, aí eu vou despejar aqui a massa Que a gente fez Aí eu vou colocar uma colher desse tempero que eu fiz Aqui dentro tem alho, cebola, cheiro verde, cebolinha e pimentão Eu vou colocar meia colher de sopa Aí eu vou dar uma misturada Vou colocar Farinha de aveia Aí eu vou colocar o que eu boto no olho Mas aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa E por último acrescenta farinha de trigo integral Aí você vai colocar, tipo assim, a quantidade no olho porque tem que formar as bolinhas Então eu vou colocar aqui E vou misturar Aí eu vou acrescentando de acordo com a necessidade Aí coloca uma colher de sobremesa de ferramenta E continua mexendo Quando tiver nessa consistência já dá pra fazer a bolinha É só você umedecer a mão e pronto Agora eu vou colocar a airfryer pra esquentar E daqui a pouco a gente vai modelar as bolas Pega a massa Abre Coloca um pedacinho de frango Ou então queijo Ou alguma coisa assim Mas é opcional É pra na bolinha O azeite é pra pregar menos na mão Aí fica assim, ó Aí é só colocar aqui Depois que você coloca na airfryer é só deixar de 15 a 20 minutos em 200 graus Celsius Só que você pré-aquece ela por 6 minutos E tá ali fazendo Eu fiz feijão, frango, rogacheira Muita coisa E a gente vai comer frango com as bolinhas E agora eu vou descansar um pouquinho Porque eu já fiz tanta coisa hoje Apesar de estar parecendo uma louca Eu já trabalhei muito hoje Em casa, né? Mas trabalhei Então eu vou descansar um pouquinho E depois a gente volta aqui hoje de tarde A tarde vai ser longa, meu amor Longa E esse é o resultado final dos bolinhos Teve um que eu modelei como coxinha Mas ele ficou bem torradinho, ó Você pode deixar menos Eu deixei mais ou menos 15 minutos E ficou assim Já tomei banho Tô cheirosinha Almocei Fumei aquela bolinha Eu molhei com ketchup e maionese Fiz tipo molho rosé Ficou muito bom Agora eu vou na rua Ver se eu compro uma mesinha pra ir Dá um piniquinho E depois quando eu voltar Que meu cabelo já estiver seco A gente senta na penteadeira Pra testar a nova máscara da Avon Que chegou aqui Uma caixa maravilhosa Aí eu quero testar Porque disse que ia mudar volume E alonga E eu tô super curiosa Porque a Avon faz cada máscara De cílios boas Então eu vou deixar de enrolar Vamos cuidar Porque tem muita coisa pra fazer ainda hoje E é isso, querida Amei comigo de novo Já saí de casa Já comprei a mesa As coisas que eu ia comprar pra ir A mesinha, a cadeira E o piniquinho Não mostrei pra vocês Porque foi tão rápido Que não dava nem tempo Eu tirar a câmera pra mostrar E eu tava com vergonha Tinha o vendedor me atendendo Aí eu fiquei assim Aí trouxe uma banana Pra merendar E agora eu tô indo buscar Meu irmão E depois eu vou pro escritório Vim pro escritório Resolvi umas coisas Olha quem tá aqui Escondida Pior que o Ícaro Não, o Ícaro é pior O Ícaro tá aqui Meu irmão Tá indo pra casa Trabalhar E agora eu resolvi Eu mostro pra vocês Essa rebeldia Aqui tem vários modelinhos Se depois eu for furar o outro Eu mostro pra vocês O terceiro buraco Mas tá lindinho Isso Mas tem outros menores Pra bebezinha Assim Assim Olha isso Esse aqui foi o meu Aí tem esse coração Bolinha Enfim Eu tô na farmácia aqui Na hora Foi pagar o brinco pra mim Enquanto eu estou aqui Criando coragem Ai meu Deus Tá Tá fumando Coloquei agora Ai meu Deus Eu já tô se inspirando Vou entrar com a Ita Espera a minha Deixa eu Meu Deus Ai meu Deus Ai Pronto Já passou Ai Coisa rápida Tá uma queimada Não Mas vai já passar Aí tu limpa A água setenta É Eu vou limpar Qualquer mais E nos primeiros Eu digo Procura não No fio desse lado Porque pressiona E como é a cacelagem É mais rápida Aí pode ser Com fã E aí tu procura Não no fio desse lado E lavar bem Só limpar Com a água setenta Mas é tua conselha Tirar ou não tirar Só lavar por cima Não Não tira não Viu Sentei lá Não bota não É Ó O cheiro Pensei que deve Passar a mesa Separada Ai Já の Abriu O que nível O que seria Não O que seria Ela abriu o pinico? É! Pinico! É tronima, mãe! Oxe! Agora tem pinico! É tronima! É tronima, mãe! Que tal do tamanho? Estou meio ocupada. Estava de pendejo! Ele é tronzinho! Quando for fazer cocô e xixi, é aqui, ó. Iiii! Aí senta aqui, assim, ó. Assim, ó. Vai fazer cocô e xixi. Tá vendo? Aí depois bota ali, ó, no banheiro. Né? Aí fica ensinando. Vamos ensinando. Xixi, cocô, bota ali no banheiro. Gente, tá tolerida. Olha como tá vermelha. Eu comprei o álcool 70 pra limpar, que a moça disse que eu comprasse. Mas eu tô sem acreditar que eu fiz isso. Aí desisti do terceiro buraco aqui. Pô, mas por enquanto. Eu acho que já pensei que eu nem vou furar mais, que é um gasto a mais. Que cada brinquedo sei quanto. Acho que eu vou deixar só esses dois mesmo e esse aqui. Eu não consigo nem, assim, encostar. Agora eu vou organizar as coisas aqui no computador. E então tá ali. Morto e feliz com o tron na cadeira nova. Ele tem outra cadeira. Eu vou já pegar pra botar aqui. E depois eu volto a falar com vocês. E ainda tem que testar a máscara, né? Não sei se eu vou testar hoje. E chegou uma caixinha pra mim. Eu já comecei a abrir, mas eu não sei exatamente o que tem dentro. Então vamos ver. Tem uma caixa aqui bem pesada. Ai, que bacana. Luizense. Que massa. Eu não conheço, assim, nada da marca. Eu não tenho nada da marca. Olha que linda. Aí uma caixinha se levanta. Aí aqui tem um recadinho. Ai, gente. E olá, queridinha top das galáxias. Tudo bem com vocês? Ai, que massa. Me mandaram muita coisa. E ainda assinaram. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu vou testar tudo pra vocês em um vídeo. Eita. Meu Deus do céu. Olha isso. Veio pó banana. Paleta de sombra bacon. Olha isso. Que linda. Contorno iluminador. Em creme. Contorno iluminador. Ou melhor, só contorno. Em pó. Vê esse iluminador aqui. Crazy girl. Outro iluminador, só que com os tons diferentes. Aí aqui tem uma base. Mulheres incríveis. Super cobertura. Tem máscara. Dá pra fazer uma maquiagem incrível com tudo que eles mandaram. lenço demaquilante. Lanço demaquilante. Batom. Boca nude. É um nude bem bonito. Isso aqui é o que? Corretivo? Corretivo líquido. E eles parecem que acertaram minha cor. Estou muito chocada. Paleta de iluminador. Vou já abrir. Tá fechado. Tá com plástico. Aí aqui veio uma paleta. Outra paleta de sombra. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Que eu tô só com a mão. Pera aí. Vou botar a câmera aqui. Pronto. Posicionei aqui. Olha que linda essa paleta. Deixa eu abrir aqui com uma faquinha. Ai, gente. Vou desmargar a maquiagem, né? Vamos lá ver. Olha isso. É uma paleta gigante. Que tem muitos tons top. E ainda tem pincel. E um espelhão. Olha isso, cara. Que linda. Ai, já tô super curiosa pra testar. Aí veio um kit para sobrancelha. Aqui, ó. Pichos para sobrancelha. Double Effect Brown. Máscara para sobrancelhas. E um lápis para sobrancelhas. Ó. Veio um... Lápis delineador à prova d'água. Muito bacana. Não tenho nada à prova d'água. Veio também... Veio também... Caneta delineadora. Aqua Precision. De precisão, ó. Caneta delineadora. E veio um... E veio um... Mega Charramosa. By Luizense. Luizense. Um... Esse aqui. Máscara para sobrancelhas. Olha que bacana. Máscara para sobrancelhas Luizense. Deixa eu ver se foca. Pronto. Focou, ó. E a outra que está fechada. Que é essa Luxury. Que eu não consegui mostrar para vocês. Eu vou abrir agora. Pessoa chique, né? Abrindo as cor com faca. E cara, minha orelha está queimando. Mostrei para o marido. Eita, caiu cabelo aqui já. Estou tendo mal cuidado do mundo. Para não cair cabelo. Eita, que recebido do amor. Estou passada. Muita coisa eles me mandaram. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vem bem embaladinha, viu? E tudo inteirinho, viu? Muito bem. Ai, muito bom. Olha isso. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. É uma paleta de iluminador. Ó, tem iluminador toda a cor. Tem uma laranjada. Esse aqui que é mais rosado. Dourado. Champion. Mais bronze. E mais rosinha. Linda, viu? Muito linda. E tudo com espelhão. Dá para a gente se maquiada e boas olhando. Olha o tamanho do espelho. Tá, né? Nossa, estou chocada. Muito obrigada, Luizense. Meu Deus do céu. Quanta coisa linda. Tem tudo para fazer uma maquiagem aqui, cara. Vou fazer um vídeo de recebidos. Tipo, testando, né? Primeiras impressões. Para vocês. Porque, cara, vale muito a pena. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Vou deixar o Instagram da Luizense aqui. Da Luizense. E, cara, eu estou impressionada com essa paleta aqui. Olha isso. Olha a grossura dessas sombras. Eu vou até abrir logo aqui. Para a gente abrir. Muito linda essa paleta, minha gente. Muito linda. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Eu sempre dou um tilt quando eu abri paleta. Olha que maravilhosa. Olha isso. Linda demais. Estou ansiosa. Muito curiosa. Corretivo é na cor 2. Eu acho que vai ser o meu tom de pele. Fiquei muito feliz. Porque não é todo mundo que acha certo a minha cor, sabe? A base é na cor... Mas depois que eu testar, eu ligo, né? Para vocês. É mate. Ela é a LM1030A. Eu não estou vendo outro número em outro canto. Eu acho que a cor é essa mesma que eu falei. Tem 30ml. E, ó. Deixa eu tirar essa embalagem. Chegou super rápido. Porque o pessoal entrou em contato comigo e não está nem com a semana. E já chegou. E esse cartãozinho. Então, aqui tem produto para fazer a maquiagem completíssima. E aqui tem alguns lançamentos. Tem o Luxor Iluminador. Para a nossa queridinha do momento. Vocês... Espera aí. Aqui tem a caixinha cheia de... De... Estou engolando. É tudo. Eles mandaram caixinhas com muitos mimos. E dentre eles tem os destaques dos últimos meses. Que são... Luxurious Illuminator. Que é o queridinho do momento. Com seis tons incríveis. Iluminador para você brilhar mais que estrela cadente. Adorei. Hashtag. Muito glow, por favor. O lápis delineador para olhos à prova d'água. Um incrível lápis para que você possa rir. Até a barriga doer sem borrar nadinha. Da sua maquiagem falível. Também contra chuva e suor. HD Studio 2. Que é um banana powder. Que é esse pozinho aqui fininho. Que é para a gente dar fixação à pele. Chamar de ficar de tal. Iluminador e contorno Crazy Girl. Que é aquele produtinho essencial. Que irá deixar toda menina louca. Contorno para afinar e desfazar pontos estratégicos. Mas iluminador que dará incrível vício à pele. Cara, é muito massa isso. E o iluminador Crazy Girl. Que é tons coringas. Para valorizar seu rosto. Destacar pontos importantes. Deixar ainda mais elegante. Muito obrigada. Vou deixar aqui hashtag deles. Também vou deixar o Instagram. Muito obrigada. Amei a minha cartinha. Amei a caixinha. Amei tudo, tudo, tudo. Muito, muito, muito obrigada. Oi, titias. Eu vi que minha mãe estava gravando. Aí eu apareci aqui também. Diga, tudo bom? Tudo bom, titias? Eu preciso fazer um corte de cabelo. Lindo. Não joga no chão não. É no lixo. Segura, tá jogando no lixo? É. No lixo. Ele tá jogando no chão. Tchau. Dê tchau. Resolvi que eu vou deixar pra fazer o teste da máscara amanhã. E eu vou ficando por aqui. Se bem que tem mais recebidos. Já que eu mostrei os recebidos, Luiz. Já mostrei esses recebidos que eu tive essa semana. Que são lindos. Ou melhor, lindas. Foi dessa loja aqui. Antes da gente finalizar o vídeo, vou mostrar. Olha que sacola bonitinha. A Caicá é uma parceira minha de muito tempo. Eles sempre mandam mimos pra mim. E eles estão em novo endereço. Estão lá no Pátio Cariri. A loja tá tão linda. E eles lançaram um modelo novo de pochete. E me mandaram duas. A primeira é essa preta. Olha que linda. Aquele modelinho Gucci. Só que aqui é tipo couro de peixe. Não sei se fala assim. Porque eu não entendo muito. Mas aqui é de... Esse negócio aqui é de peixe. Vocês podem ver a textura. Como é maravilhosa. Aí aqui dentro tem o... A alcinha. Que você pode usar como cinto. Olha que bonita. E ela é bem diferente. São dois furinhos. Um ao lado do outro. Olha só. Eu achei muito bacana isso daqui. Porque... É... Você não precisa estar louca com o garfo na mão. Querendo furar, né? A bolsa. Então ficam aqui. Aí você bota assim, ó. Já quero usar muito. Aqui dentro. Aí prende na cintura e fica tudo. Então essa foi a primeira. E a outra. A gente tá aqui dentro. Vem num saquinho assim de cetim. Pra proteger a peça. Só que como eu tenho um closet. Eu deixo exposta. E... Eu boto o saquinho de cetim dentro. Porque daí quando vai viajar. Dá pra usar. E a segunda é o mesmo estilo. Só que muda aqui na frente. Ela é mais parecida com o modelo tradicional Gucci. Com essa trama aqui. Que parece... Uma miss... Aquela estampa da Missoni. Mas não é. Mas é uma trama bem bonita. Essa lá aqui é verniz. Beige. E eu escolhi essa cor. Porque dá pra... Dá... É... Pra usar com tudo. E ela também tem um cintinho lido. E eu... 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 Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... A orelha... Não pode... Ela parou de doer muito. Mas tá queimando um pouquinho. Se tocar, cara. Enganchou um cabelar aqui. Vocês não estão entendendo. Foi só a misericórdia divina de Deus. Enfim... Bolsinha linda. Vou deixar o contato da... Vou deixar também aqui no box de informações pra quem quiser conhecer a loja. E também aqui na tela do... Aqui no vídeo pra vocês no Instagram. Eles têm muitos modelos bacanas. Muita coisa legal. E eu sou fã. A maioria das minhas bolsas são de lá. E eu adoro muito. Muito, 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 muito. E tem mais recebido ali que eu vou pegar. Que foi... Que é uma bolsa também. Que é da marca Sagian. Que eles sempre também me mandam mimos. E ela é linda. Eu vou pegar aqui e já mostro pra vocês. Eu já joguei esse saquinho aqui fora. Porque eu tava precisando de um canto pra colocar umas coisas pra descartar, sabe? Aí ela era bem grande e aí deu pra colocar. Mas eu vou pegar a bolsa. A bolsa é incrivelmente maravilhosa. Ela é inspirada no modelo da Chanel, cara. Meu coração. Ó, a da Sagian. Ela também vem no saquinho. Eu não sei como chama esse... Esse... Esse papel de negócio aqui. Mas que é TNT, né? Aí aqui dentro tá uma bolsa. Minha primeira bolsa nessa cor. E eu achei maravilhosa. Olha isso. Ela tem esse detalhe aqui. Aí tem correntes, ó. Tá vendo? Aí tanto você pode usar ela mais compridinha. Quanto você pode usar ela de ombro. E fica lindo. Olha aí o detalhe. Vai colocar. E sai pra arrasar. Ó. Também amei. Vou deixar eu contar pra Sagian aqui. Tanto a Sagian quanto a Kaiká são bolsas de couro legítimo. Então são bolsas que duram muito, cara. A maioria das minhas bolsas são dessas marcas porque elas são fabricadas aqui na minha região. São marcas... São tipo grife da região. São bolsas com preço... É... Eles sempre fazem promoção. Mas é um preço assim, sabe? Razoável. Tem muita bolsa baratinha. Mas também tem aquelas mais, né? Sofisticadas e tal. E eles são incríveis. E duram muito, cara. Tipo, muito. Tem bolsa aqui que eu tenho mais de três anos e elas estão novinhas. Então vale a pena conferir. É um acessório que realmente vale o investimento porque é um bem durável. E como vocês viram, sempre eu opto por cor neutra porque daí eu posso usar com tudo, né? Então eu tenho mais as cores básicas, incluindo uma aqui e outra com a lá branca. Ou melhor, branca não. Não, branca é o mais clássico. Eu incluí aqui uma vermelha, um azul, um barilho, uma pique, né? Mas de modo geral eu sempre gosto de bolsas de cores assim porque daí eu uso com tudo. Se eu fosse comprar também bolsas de grife tipo Louis Vuitton, Chanel, não sei o que, sei o que, eu vou também optar isso aí porque minha filha dá pra usar com tudo. Então é isso, amores. Eu vou ficando por aqui. Eu tô cansada. Tô vendo quando eu for dormir. Pra não magoar porque eu fico rodando. Às vezes eu esqueço, Leza. Eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Bye. E olha, se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você realmente é uma leitura fiel. Então comenta aqui a hashtag bolsa pra eu saber que você viu esse vídeo até o final, tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.